Se você quer passar no concurso do TJ São Paulo para o cargo de psicólogo, você tem que realizar o nosso segundo simulado. Esse segundo simulado está disponível já no nosso site, o Psicologia Sim. Dá uma entrada lá, realiza o seu simulado, veja o seu desempenho, confira a sua pontuação em relação aos seus concorrentes e veja a correção dos nossos professores. Eu te espero lá, no seu novo site, Psicologia Sim. Tchau.